Salve, salve, cambada de porco, bem-vindos a mais um vídeo, vamos falar aí do, fazer o pós-jogo aí, né, do Palmeiras e Tom Benci, mas antes eu já quero pedir pra vocês deixarem o like aí, não esquece do like, vê se tá inscrito no canal e vê se o sininho tá ativado, porque a gente tá fazendo live aqui todo dia e por algum motivo não tá notificando a galera, então faz essa conferência aí, vê se o seu sininho tá ativado, porque a gente tá fazendo live todo dia e a galera não tá recebendo a notificação. Nem eu que sou inscrito na TV Oi Verde faço parte do time, tô recebendo a notificação, então fica dado o recado aí galera. Então, dá uma olhadinha nisso daí. Agora vamos lá, vamos falar do jogo aí do Palmeiras e Tom Benci. Cara, começar aí pela escalação, né, a gente já tinha noção que o Palmeiras entraria com uma escalação um pouco mista, que o Murilo ia ter descanso, que o Veiga não iria jogar porque sofreu uma lesão, ele inclusive enfaixou a perna no segundo tempo ali, no comecinho do segundo tempo, lá contra o Agua Santa. Acho que no fim do primeiro tempo ele enfaixou a perna, né, e depois jogou com uma faixa na coxa ali, até sair. Então a gente já sabia que algumas peças não iriam jogar. Eu acho que a grande surpresa de hoje foi o John John. Eu acho que o John John foi uma surpresa, aí não imaginava que ele ia entrar com o John John, né. A gente já imaginava que ele ia entrar com o Flaco e com o Hendrick, né, até pela lesão do Rony aí. Mas o John John foi uma grande surpresa e acho que fez uma boa partida, viu, cara. Eu gostei da partida do John John, né, foi... Supriu bem a necessidade, né. Então, bom, falando um pouco aí dos lances, né, do que aconteceu no jogo, né. A gente começou aí com boas chances aí no começo do jogo do Dudu chutando de longe, inclusive também, o Dudu começou jogando bem. E teve um lance do Hendrick, cara, que eu até queria destacar porque ia ser um golaço, mano. Ele dominou e ele tentou bater por cima do goleiro ali no começo do jogo. Tentou bater, encobrir o goleiro de perna direita e infelizmente ele não conseguiu pegar. E aí o Palmeiras continuou pressionando, pressionando, pressionando e o que aconteceu? Gol do Tom Bense, né. Porque assim, a gente é um time, o Palmeiras é um time democrático, né. A gente grita que é o time da virada contra o Chelsea e a gente grita que é o time da virada contra o Água Santa, contra o Tom Bense. Então, é pra rival nenhum botar defeito, né. Você vê os rivais aí falando que a gente menospreza os times pequenos, os times menores. Não, a gente trata todos iguais. A gente trata o Chelsea igual a gente trata o Tom Bense. Todo mundo, a gente precisa fazer, a gente precisa cantar que é o time da virada, né. Então, beleza, tomamos o gol aí. Eu acho que o Gomes poderia ter dominado aquela bola e chutado, ou pensado melhor, ele tentou tirar de primeira. Talvez o Everton também poderia ter pego essa bola. Eu acho que, não sei se foi uma falha, porque o chute foi muito forte, né, da Matheus Friza, né. Inclusive, deu trabalho pro Everton, né, chato. Ficou batendo toda hora, chutando toda hora. O Everton acho que fez umas duas defesas de chute dele. E ele fez esse golaço aí, que foi muito forte a bola. Sinceramente, eu acho que o Everton poderia ter pegado, mas ela foi bem forte mesmo. Não foi muito no canto, mas eu acho que muito pela força ali. Tanto que ele pega a bola e ela acaba entrando. Mas o... Aí eu até peço pra você comentar aí, você acha que foi falha do Everton ou não, né. Então, e aí, mais uma vez, o Palmeiras continuou tentando buscar aí o gol de empate, né. Pressionando mais uma vez o Gabriel Menino, deu um bom chute. O Gabriel Menino, inclusive, deu um bom passe pro Hendrick também, que ele deu de cabeça ali. A bola foi pra fora, né. Então, mais uma boa partida do Gabriel Menino, que é muito bom. Mas eu vou falar um pouco mais de cada jogador no final, né. Então, mais uma boa partida aí do Gabriel Menino. E aí, o que acontece? Ele faz um golaço, mais um golaço do Gabriel Menino, que vem jogando muita bola, né. Vem melhorando. E... Talvez... A gente falou aqui em algumas lives que o Palmeiras precisava de um volante reserva, de alguém que fizesse o Gabriel Menino ter medo de perder a posição. E o Palmeiras trouxe o Rios, né. O Palmeiras trouxe o Rios, então... Depois que o Palmeiras trouxe o Rios, parece que o Gabriel Menino até melhorou. Não sei se tem a ver, né. Não sei se tem a ver. Pode ser uma coincidência. Mas, cara, é pra se abrir o olho. Então, o Gabriel Menino vem melhorando. Teve uma conversa com a Belna. O próprio Abel falou. Na última coletiva. Então, ele vem melhorando. E isso é muito bom pra nós, né. Muito bom pra nós. A gente... Hoje, a gente viu um Gabriel Menino, talvez, um pouco menos herói do que a gente via antigamente. O Gabriel Menino sempre queria ser o herói do jogo. E hoje, não. Hoje, ele levantou a cabeça. Ele tentou coisas mais reais, né. Às vezes, ele tentava coisas muito irreais e não dava certo. Hoje, ele tá um pouquinho melhor. Tanto que o Abel até falou na última lá que ele era fominha, que ia dar uma bola só pra ele e tudo mais. E hoje, a gente viu um Gabriel Menino mais sensato, né. Acho que a palavra certa aí é sensato. E aí, buscamos o gol com o Gabriel Menino e logo em seguida a gente já fez um gol com o Flaco. Flaco, três jogos seguidos fazendo gol. Aqui nesse canal, você nunca viu a gente chamar o Flaco de bagre, né. E o Flaco tá se mostrando uma boa peça aí, né. A gente sempre elogiou aí o Flaco. Viu que ele... Cara, não dá pra passar pano também na fase que ele tava. Ele tava muito mal. Ele não tava jogando bem. E comeu o banco até do Navarro com razão. E agora vem jogando melhor. Acho que aí, três jogos seguidos fazendo gol. Inclusive, um puta de um golaço, né. Diga-se de passagem aí contra o Bolívar. E hoje, mais um belo gol aí de cabeça. Ele já tinha tentado uma com... Dudu cruzou, né. Dudu tava impedido, mas ele... Dudu cruzou o Flaco, cabeceou e o goleiro fez uma bela defesa. Então, ele já tava incomodando. Então, mais uma boa partida do Flaco também. E isso é muito bom pra nós, né. Isso é muito bom pra nós. E aí, depois disso, no primeiro tempo, acho que não teve mais nada a se destacar. Chegamos ao segundo tempo. Que, olha, vou te confessar que até o fim do segundo tempo, a gente não teve também nada a se destacar. Acho que mais a entrada dos moleques aí. Mas também, cara, vou ser sincero pra vocês. Eu acho que... Não teve muito... Das entradas aí, dos garotos que entraram, não teve muito destaque. Apesar de eu ter achado que o Luiz Guilherme entrou muito bem, né. Os outros, eu acho que foi comum. As entradas aí, todos eles jogaram o normal aí, né. Nada acima da média. Mas o Luiz Guilherme foi uma grata surpresa, cara. Acho que é o garoto que a gente sempre falou. Acho que tem potencial. E hoje, eu acho que ele entrou muito bem. Infelizmente, aí, no último lance, ele podia ter coroado a sua entrada com gol. E, infelizmente, ele entrou pra fora. Mas vamos lá. No segundo tempo, quando a gente imaginou que nada ia acontecer, que o 2x1 ia se prevalecer. Inclusive, eu tava até falando com a galera no grupo. Falei, cara, o Palmeiras tinha que meter mais gol, né, mano. Não dá pra gente chegar até... E pro segundo jogo, só com 2x1. Aí, o que aconteceu? Grandinho. Nosso querido Navagou, sofreu um pênalti. E o Gustavo Gomes foi lá. Eu falei, pô, 3x1 tá bom. 3x1 tá gostosinho. Dá pra levar 3x1. Dá pra administrar lá. E o que que acontece? Só de falar... Só de pensar isso, o Palmeiras dá pronta pra cima da gente, né. Com a maldita lei do ex, né, cara. O Marcelinho era do Palmeiras. Ele jogava naquela época lá. Eu cheguei a falar aí nas lives. Mas que ele jogou naquela época lá do Newton, né, do... Quem mais que era? Bom, acho que era uns dois campeonatos paulistas atrás aí. O Marcelinho era do Palmeiras. Jogou alguns jogos no campeonato paulista. E hoje, pra mostrar como a lei do ex é uma lei que funciona no Brasil, ele fez um puta num golaço, né. Teve a polêmica do impedimento, mas eu acho que nada... Ali não foi nada, não. Acho que o gol foi legal. E aí, mais uma vez, já pensei. Cara, o Palmeiras não pode levar 3x2, né. Pô, levar um gol só de vantagem pra lá. Aí, o que aconteceu? Grande Navagô com uma assistência, uma bela assistência aí do Gomes. O Gomes deu uma assistência de cabeça e o Navagô fez um golaço aí. Golaço não, né, mas ele pegou de voleio. Foi um belo gol aí. Antecipou o goleiro e fez o gol. Aí, os 4x2 já tava ok. Aí, infelizmente, o Luiz Guilherme perdeu. Cara, na verdade, o Navarro perdeu esse gol, né. Porque a bola veio pra ele, cruzada, e ele não chutou. Então, o Navarro perdeu esse gol. E aí, depois, o Luiz Guilherme perdeu mais ainda, né. Aí, foi a maior perda de todos, né. Ele tava com o gol aberto todinho pela frente. Infelizmente, chutou pra fora. Eu queria muito que ele tivesse feito esse gol. Porque eu achei que ele foi o que entrou melhor aí no jogo, né. Então, infelizmente, só faltou isso. Mas, 4x2 é uma bela vantagem pra gente levar lá pra... Pra onde que é? Pra Tombos? Não sei, né. Esqueci o nome da cidade. Na verdade, eles não mandam em Tombos, né. Depois, comenta aí qual que é a cidade. Então, é uma bela vantagem. Acho que dá pra Palmeiras ir até com um time misto pra lá, né. Pra segurar, pra não sofrer, né. Pra não perder esse resultado, essa vantagem aí. Então, dá sim pra gente levar um time misto. Porque esse mês de abril é um mês pegado pro Palmeiras, né. Tem muitos jogos aí. Então, a gente levando aí pra Copa do Brasil daqui duas semanas. Duas semanas, se não me engano. A gente pode levar um time mais misto aí e focar nos outros campeonatos. Foi um bom resultado pro Palmeiras. Ah, outra polêmica que eu esqueci de falar. No primeiro gol do Palmeiras, teve um... Uma suposta falta do Vanderlande, né. Esqueci de falar isso aí na hora que eu tava falando dos lances. Mas, teve uma suposta falta do Vanderlande. E, cara, vou ser bem sincero pra vocês. Inclusive, quero que comentem aí sobre esse lance. Eu, cara... O juiz não deu falta. Mas, se fosse o contrário, eu tenho certeza que a gente estaria reclamando daquele lance. Então, eu fiquei meio com a puga atrás da orelha nesse lance do Vanderlande. No primeiro gol do Palmeiras, que foi o chutaço do Gabriel Menino. Então, comenta a sua opinião aí sobre esse lance do Vanderlande também. E, cara, bom. Acho que a gente falou um pouquinho do jogo aí. Falou um pouquinho de todo mundo, né. De todos os destaques do Palmeiras. E é isso, galera. Agora a gente... Vamos ter mais um jogo aí pela frente, né. No fim de semana contra o Cuiabá. Já a estreia do Brasileirão. E o Palmeiras deve jogar com um time um pouquinho misto ainda devido às lesões, né. Mas vamos aguardar pra ver aí quem que vai ser a escalação do Palmeiras. Bom, finalizando aqui. Queria saber sua opinião aí sobre o jogo todo, né. Pediu opinião em alguns momentos do vídeo, mas reforçando aí. Não deixa de comentar. Não esquece aí, galera, de você... De deixar o like, de assinar. E, ó. Aqui do ladinho aqui, ó. Tem o bolão da TV Alviverde. Então, também não esquece de participar. Lê o QR Code aí. Entra lá que é só 10 reais no ano. E você concorre a uma porrada de prêmio aí que a gente tá falando em todas as lives. Então, não esquece. Like, se inscreve, olha o sininho. E vamos jogar o bolão aqui com a gente. Demorou? Tamo junto, galera. Valeu!